Olá, meus amigos, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, não importa o horário. Eu estou aqui para avisá-los sobre a terceira parte, sobre os OVNIs e os OSNI. Então, eu dividi esse material em quatro partes. Então, caso vocês não tenham visto a primeira parte e a segunda parte, dá uma olhadinha aqui embaixo, que eu vou deixar o link. Que, por favor, assine o nosso canal e acione esse sininho que tem aí ao lado. É só clicar nesse botão vermelho do lado direito aí da sua telinha, que você poderá ser informado sobre nossas atividades. Eu tenho mais duas partes que eu vou passar agora a respeito dos OVNIs e os OSNI. Então, isso aí está sendo explicado na primeira e segunda parte. Nós temos aqui o nosso pesquisador, o Alexander Lima, que está trazendo um material inédito. Nosso trabalho da terceira parte só está começando. Pegue aí! Esse caso, ele foi exposto, inclusive com análise toda, criaram um site específico só para esse caso. Eu não sei quem foi que criou na época. E tinha, inclusive, a trajetória da estação espacial. Tinha que horário que foi, os minutos, segundos, qual câmera filmou. Colocaram um monte de anotações assim para evidenciar que de fato ocorreu isso daí. Aí, quando houve essa publicação nessa página da web, que não era um site assim que você pesquisa em qualquer lugar. Sabe aquela pessoa que nem eu faço de vez em quando que eu falei que eu gosto de arquivar minhas coisas? Esse cara arquivou um estudo sobre isso. Esse estudo desapareceu. E eles falaram o seguinte, Ana, a resposta da NASA, porque depois o pessoal caiu no pé, né? Todo mundo queria saber desse vídeo aí do UFO gigante saindo da Amazonas. Eles pegaram, mandaram os astronautas... Os astronautas estavam dormindo. Mandaram os astronautas acordarem. Acordaram, de certa ideia, eles devem ter falado... Ei, pessoal, acorda aí que os homens estão aparecendo na câmera. Eles acordaram os astronautas... E daí sabe o que os astronautas fizeram com a câmera? Eles jogaram contra o sol e ficaram tentando criar o efeito do disco em cima das nuvens. Ah, entendi. Só para poder enrolar. É, tipo assim, eles jogaram a câmera na frente do sol, daí cria aquele reflexo, né? Aquele efeito do sol. Onde dá aquelas luzes do reflexo ali, tipo roxa, algumas cores assim, né? Aí eles pegaram aquilo ali e tentaram, tipo, meio que refazer o movimento do UFO em cima da região, entendeu? Entendi. Isso foi uma tentativa deles, de tipo, para quem quisesse depois querer falar sobre o tal do avistamento, daí, tipo, eles iam colocar essa desculpa em cima. Entendi. Você lembra? Ó, falar em UFOs translúcido, Ednil, tem um caso também, é impressionante, algumas pessoas talvez conheçam, muitos talvez nunca ouviu falar. Nós temos um flagrante, pessoal, que para mim é um dos mais extraordinários, e que, para mim, provaria definitivamente que esses seres, eles têm a capacidade de, do tão sonhado manto da invisibilidade. Esse caso aconteceu na Estação Espacial, onde mostram um ser mexendo nas coisas da Estação Espacial. Ele está escondido no meio da parafernária lá, e a câmera está filmando, e aparece aquele ser translúcido, e uma luz corre, assim, até parece um predador do filme, assim. É sério, pessoal, estão pensando que é brincadeira? Essa filmagem existe, e para mim é um dos mais extraordinários casos que evidencia que esses seres têm uma capacidade tecnológica de invisibilidade. Daí a gente consegue perceber as movimentações translúcidas no meio dos objetos, e umas luzes que correm, contornando o que seria talvez o ombro do ser, né? Semelhante... Ah, umas luzes, assim, que correm da cintura para cima, dando a ideia do formato da silhueta do ser, né? Então, para mim, é impressionante. Só para vocês terem uma ideia, o corpo tem coisa impressionante aí filmada, né? Nesse caso aí, eu não me recordo agora qual foi essa missão que filmou, né? Mas eu posso mostrar para o pessoal aí depois. É, tudo é interessante essas coisas a mostrar, né? Porque, inclusive, eu estou aqui, você está falando, e eu estou aqui dando uma levantada. Eu queria só para deixar o pessoal aqui com água na boca, né? Eu iria mostrar aqui, só dar um flash, naquela imagem lá, que é coisa impressionante também, viu, ali? Eu não sei se você ainda tem essa imagem, viu? Acho que você lembra, naquele site anônimo, lembra? Que a gente andou pegando... A gente não, você andou pegando. Até que ponto, rapaz? Estou tentando encontrar. Eu precisava me organizar aqui melhor em relação a isso, justamente por causa disso, né? Que tem muito material que está disperso, né? Em vários lugares, entendeu? Então, eu tenho um problema aqui de organização nos meus materiais, porque eu tenho várias HD aí, vai entupindo uma, eu já vou começando a usar outra, sabe? Então, fica as coisas espalhadas. Mas tem muito material assim para ser colocado. Agora, você tem uma outra coisa aí para mostrar para a gente aí, Alê? Eu vou procurar esse vídeo aí, que é do suposto ser, né? Com o mato da invisibilidade. Vamos ver se você lembra. Você lembra disso aqui, ó. Você lembra disso aqui, Alê? Você lembra disso? Qual que é? Vamos ver se você lembra disso aqui, ó. Isso aqui eu estava... Ah, sim. Eu estava... Lembra daquela madrugada que a gente estava levantando isso aqui? Ah, é legal demais, hein? Ah? Apesar que... Você tem essa imagem ou não tem? Não tem nada a ver com... Você perdeu essa imagem? Tem 5 negócios aqui, mas... Ah? Ah? Você perdeu essas imagens? Eu acho que eu perdi. Olha aí, então. Isso aqui é incrível, né, Alê? Tá? Você vai ter tanta coisa. Realmente. Essa foto aí lá... Essa aqui é incrível, né? Incrível mesmo. Eu não conheço... Eu não conheço nenhum comentário sobre essa foto, né? Ah, isso aqui quase ninguém sabe. Realmente. Você já viu isso aqui alguma vez? Já vimos dessa vez. Ainda bem que é o seguinte, quando a gente estava levantando isso aqui naquela madrugada, lá, eu estava com uma câmera, vocês podem ver que está gravado direto na tela, né? Entendeu? Eu estava praticamente gravando a tela na época. Então, você vê que está até mal gravado, mas eu estava tentando dar uns close. E é a partir do áudio aqui que a gente está conversando, se eu não me engano. Olha lá. A melhor parte do processo de áudio é a única pessoa que queria melhorar a imagem e queria melhorar a nossa história. Isso aí é áudio nosso. Isso aí é áudio nosso. Nossa história de imagens corretas foram configuradas na história. Quando a alegria real, corrompida, surgindo nas imagens. Nós estávamos indo deixar esse passeio para fora e então trabalhar juntamente, nossa maneira, em se precisar a imagem sua. Então, você lembra esse texto aqui que você estava traduzindo, acho que no Google, se não me engano, lembra? Você estava levantando o que estava escrito aqui, você estava jogando no Google e pegando a tradução. Ah, sim. Você lembra disso? Então, você está falando justamente a tradução. E tem aquela outra imagem, que aquela eu não queria mostrar. Eu queria deixar, digamos, por um segundo tempo, porque eu queria falar com você primeiro. Porque eu acho que é muita responsabilidade mostrar determinadas imagens assim, a seco. Então, a gente teria que dar uma conversada primeiro. Vai matar o pessoal do coração aí. Hã? É, rapaz, o negócio aqui pega, meu. Então, tem muita coisa guardada aqui, gente. Aqui tem coisa que, às vezes, é muita responsabilidade mostrar. É que nem aquela outra imagem, viu, Alê? Aquela outra imagem, por exemplo, que eu tenho aqui. Você não lembra? Eu preciso te mostrar para você ver, que você não vai lembrar. Isso aí faz anos, meu, que nós vivemos isso aí. Faz tempo para caramba. E qual era a ideia? A ideia era justamente tentar... Quer dizer, eu guardei isso aí apenas por curiosidade. Mas hoje, como a gente tem um hangout nosso aqui oportunamente, pode ser que a gente possa até fazer uma live. Mas a gente precisaria relembrar isso aí primeiro. Porque não adianta eu colocar aqui. A gente praticamente não vai lembrar o que aconteceu na época, né? Então, para a gente poder articular também alguma coisa. Porque só ficar mostrando imagem aqui e não comentar em cima, fica complicado, né? Fica muito monótono. Mas é interessante esse ET aí na UTI, né, rapaz? Fica muito incrível. E tem aquele outro lá, que lembra que nós vimos lá também? Apareceu também aquele rapaz que estava apavorado também. Não sei se você lembra, que ele estava fugindo, acho que é de alguma coisa feia, né? Ele estava apavorado. Teve aquele caso também do cara que ele estava mandando rapidinho copiar aquilo lá. Porque é o seguinte, o pessoal ia pegar ele, ele tinha pego, acho que, alguma informação, não sei se foi de um serviço secreto, da NASA, ele jogou lá no Anonymous, lembra? Ele colocou e saiu fora. Então, geralmente, esse site aí, eram pessoas assim que queriam passar alguma informação. É, essa foto, se não me engano, ela estava naquele site da Deep Web, né? Essa foto aí. Aquele, é um site, lembra, não sei se você lembra que eu comentei com você que tinha um site que era o seguinte. Então, era esse aí. É, era um site onde as pessoas colocavam o número do telefone. Isso. E daí, tipo assim, eu tinha uma foto aqui que deu alguma coisa que eu queria mostrar, por exemplo, né? Sim. Aí eu mandava a mensagem dessa foto, aí o pessoal visualizava num link, assim, que todo mundo tinha acesso. É um site, não era site, era uma página, assim, esquisita, daí tinha um monte de número de telefone com a... Tava na Deep Web, né? Não, então, e você parece que conseguiu isso aí na orelhada, né? Sem saber, de repente, né? Ficou vasculhando e encontrou isso aí, que eu lembro que isso aí foi até surpresa pra você. Você ficou surpreso, olha, tal, olha. E nós ficamos vendo a madrugada inteira, ficava a noite toda vendo isso aí. Aí, quando eu vi esses negócios aí, eu não acreditei, meu. Falei, ah, eu vou gravar, como não tinha outro recurso, né? Aí você tava levantando aí pela... A gente tava onde? A gente tava, acho que num off, né? A gente tava num off. Aí eu peguei e falei, ah, sabe uma coisa? Eu vou gravar, então pode ver que é a gravação. Aí eu tava com uma dvzinha aqui, eu falei, ah, meu, eu vou gravar. Então eu gravei esse e aquele outro que... Eu queria conversar com você, porque criou muita dúvida. E como a ideia aqui do nosso hangout não é ficar colocando fake, essas coisas, né? Sim. Que eu procuro evitar. Então, por isso que era melhor a gente checar primeiro. Então, quem sabe a gente faz uma checagem depois. Eu tenho material, eu até passo pra você. Sabe? Porque eu tenho material gravado. Você deve ter perdido. Aliás, você viu isso aí. Eu não sei se você gravou como foto. E o que que eu fiz? Conforme você tava mostrando, eu gravei em dv. Então eu tenho o registro gravado. Pode ver que tem até o seu diálogo lá, que você tava pegando os textos que tava escrito lá a respeito. Você tava colocando no Google, acho que tava em inglês, provavelmente. E você tava traduzindo, e você tava falando. Entendeu? Então eu tenho até essa gravação. Esse vídeo aqui que eu te mostrei. Aliás, esse, esse aqui acho que é mais curto. Ele deve ter... Quantos minutos quer ver? Esse aqui é curto. Tem um aqui, viu, Alê? Só pra você ter ideia. Esse aqui, deixa eu ver quantos minutos que tem aqui. Esse aqui, ele é rápido. Ele tem seis minutos. O outro que eu tenho é 25 minutos, meu. O outro. É, que pega uma parte desse aqui, uma parte desse e uma outra, outra imagem. Como, por exemplo, a ideia é falar sobre essas naves, né? Não tem nada a ver, até... Me desculpe que eu quebrei um pouco o ritmo aí do Hangout, né? Que eu comecei a mostrar outra coisa relativa a IT. Mas pra gente ver as coisas estranhas, por exemplo, que tem no... Que você consegue, às vezes, pela web. E são matérias, assim, incríveis. E essa página que você falou, ela, eu lembro dela, ela era toda preta, só tinha linhas, né? Só tinha linhas de texto, né? Como se fosse um arquivão ali. Parecia até em DOS, né? Lembra no tempo do DOS, que era só a tela preta, tudo com texto colorido. Eu lembro que tinha uns textos vermelhos, tal, alguma coisa assim. Então, é interessante. Então, você vê, né? E eu não lembro o nome dele. Você lembra disso aí? Será que ainda existe esses... Essa página no ar, cara? Será que tem? Você já olhou ou não? Não sabe? Não lembra, né? Não lembro. Bem, pessoal, eu acho que a matéria que foi exposta aí, ela está trazendo, assim, um conteúdo muito bacana em termos do estudo que a gente está procurando fazer a nível de ufologia. Então, o que eu gostaria de agradecer, a presença de vocês. Espero que vocês possam ver a primeira e a segunda parte, como eu disse no princípio. Vai estar aqui embaixo, né? O link para que vocês possam ver. E, naturalmente, eu vou estar aqui colocando a quarta parte que está falando e está mostrando algumas imagens do Cavaleiro Negro. Então, espero que vocês não percam. De qualquer forma, o que eu posso fazer, agradecer a todos vocês a presença e que continuem aqui. Quem realmente não assinou o nosso canal, que, por favor, está em tempo ainda. E possa também acionar esse sininho. De qualquer forma, eu agradeço a presença de todos vocês e te espero na próxima, ok? Um abraço e até mais. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Tchau, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.